Fala cozinheiros, tudo bem? Hoje iremos preparar uma receita de bolo fit de nis de banana. Ah, espero que gostem dessa receita, ela é muito saudável para seus filhos. Deixe um like e bora pra receita! Cozinheiros, essa receita é sensacional e ela também é muito prática, beleza? A gente vai precisar apenas de um bol, você não vai usar a batedeira, tá bom? Então bora pra receita, vamos começar! Num recipiente você vai colocar 4 ovos, vamos colocar também um pouco de xilitol, a quantidade vai estar relacionada na descrição, ok cozinheiros? Adicione também óleo de coco, beleza? Deixe ele em temperatura ambiente. Cozinheiros, agora a gente vai bater essa mistura, até homogenizar tudo, ok cozinheiros? Na sequência vamos colocar farinha de banana verde e farinha de amêndoas e vamos também misturar. Veja, ela pode ficar um pouco consistente demais, então é necessário que você vá adicionando leite desnatado aos poucos, até atingir essa textura que a gente está mostrando no vídeo, ok cozinheiros? Aproximadamente meia xícara de leite, eu vou deixar na descrição. Bom, na sequência você vai pegar 4 bananas bem maduras e amassar, ok? E vamos adicionar na nossa massa, vamos mexer para homogenizar toda a nossa receita. Pode ser banana, caturra ou mançã, você escolhe. Cozinheiro, você sabia que a farinha de banana é muito saudável e rica em vitaminas? Agora que você sabe, deixa o like no vídeo. Feito isso, vamos colocar aquele delicioso chocolate 70% em gotas. O chocolate da sua preferência, ok? Cozinheiros, feito isso, vamos colocar um pouco de fermento químico, para que o nosso bolo ganhe volume e fique com aquela textura maravilhosa, ok? Se vocês gostam de canela, vocês também podem colocar, ok cozinheiros? Agora vamos pegar uma forma, eu usei uma forma de aproximadamente uns 18 centímetros de diâmetro, com 20 de altura. Eu não untei a forma, eu apenas coloquei um papel manteiga no fundo da forma, ok? Ah, não esquece de colocar bastante chocolate em cima, para o bolo ficar bem gostoso. Cozinheiros, levei para o forno aproximadamente 50 minutos, a uma temperatura de 180 graus. Agora, veja só essa textura maravilhosa, esse chocolate derretendo, beleza galera? Façam essa receita, vocês não irão se arrepender. E agora deixa aquele like no canal. E se inscrevam. Falou cozinheiros! Falou cozinheiros!